Nós é tipo o que? Nós é tipo o ninja de Hiraia. Salve, família e o que que você fala? Sou eu de novo. E aí meus parceiros e minhas parceiras, tudo tranquilo com vocês? Comigo tá tudo tranquilo como sempre, esse daqui é mais um vídeo do canal, espero que todos gostem. E já deixe seu like no começo do vídeo aí, porque vai estar ajudando bastante. E quando você para de deixar seu like, o YouTube automaticamente para de enviar os vídeos pra vocês, então vocês não vão receber mais vídeos meus, então já deixe seu like aí. Se você não conhece o canal e tá afim de acompanhar meus vídeos, se inscreva nesse botãozinho vermelho aí embaixo de se inscrever e compartilha esse vídeo pra gerar pra todos os seus amigos aí. E eu acho que é isso, vamos ao vídeo. Mano, eu como um cara que analiso tudo, minha mente trabalha de uma maneira tão estranha, mas se realmente focasse em algo que presta, não, só foca em coisas inúteis, velho. E eu sou um cara apaixonado pelas artes, seja ela dança, desenho, música. E eu sempre procurei estar envolvido em tudo aí, entendeu? Sempre procurei saber um pouco de cada coisa e graças a Deus tudo que eu quero, tudo que eu boto em mente, eu consigo fazer. Só que eu comecei a reparar umas coisas na música que, porra, eu dou muita risada, velho. E eu assisto muitos vídeos de competições musicais e eu dou muita risada, sério, eu dou muita risada com as caretas que tanto os caras quanto as próprias minas também fazem. Independente do estilo, independente do estilo eles fazem, eu muito tô... Se você for em uma batalha de rap, você vai encontrar essa situação. Aí, ladrão, deixa eu logo te falar. Tu achar com que essa bosta de rima tu vai ganhar? O meu flow é monstrão, o teu não vale de nada. Tu achar que tá balando, mas tá namorando com uma mina mais sentadeira da quebrada. Orra! 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 Rola! Ops! Orra! E sempre no meio desses, tem aquele que faz a bagunça, tá ligado? Aquele que faz os caras ficarem infernizados de ódio. Aí é onde as caretas... Porque os caras fazem umas caretas que eu falo, porra! Oh, racunzão, não deixava, mano, não deixava, não deixava. Aí eu quero ver sangue matar ele, matar ele, matar ele. Falando da minha mina, filha, minha elevada, só que nesse rap tu mandou feio, te mandei pra tua casa. Aí se eu zé ruela, não falar mais dela não. Porque se tu falar mais uma vez a tua, a última levada vai ser dentro de um caixão. E nessas horas, o ódio entre os caras tá tão grande que chega a veia do olho assim, tá pulando pra fora. Os caras tá com uma cara tão fechada que parece que pegaram um saco de limão daqueles bem azeitos e chuparam até a cara espremer pra dentro assim, mano. Mas não é só em batalhas de rap que horas essas caras bizonhas não, mano. Em MPB mesmo, o que você vê de negro fazendo careta pra cantar? É altas sensões de caras e bogas. O meu vestido azul da cor do mar, como é lindo saber que posso te amar. Saber que esse amor é só pra tu. E que no futuro está ciente que irei tomar. Um copo de café, o entardecer do sol. Eu tava assistindo The Voice, comecei a perceber a quantidade de palhaçada que os competidores fazem. Eu acho que na pré-seleção dos competidores, os caras que ficam analisando ali, eles ficam meio assim. Esse daqui tem uma desenvoltura excelente, tem postura, tem ritmo, mas é muito sério. Eu não quero não. Bom, essa que eu analisei aqui agora, canta muito bem, muito bem mesmo. Tem ótima desenvoltura sobre o palco, porém faltou um pouco mais de... Expressão. E a expressão que eles tanto falam é o ser humano ficar entortando a cara de uma tal forma que qualquer hora, né? Você vai dar uma paralisiana em cima do palco, o cara vai sair de lá assim, ó. Eu te juro, eu nunca ri tanto, nunca ri tanto que nem o rio no The Voice que eu assisti. Foi mais engraçado que a praça é nossa. Caralho, eu dei tanta risada que minha barriga do... Sabe aquelas horas que você dá risada que sua barriga dói, parece que tá enchendo que vai explodir? Foi a minha situação no The Voice daquele dia. Se eu fosse cantar, já sabendo que era essa a expressão que eles tanto precisavam... Eu... eu ia de cara limpa mesmo, porque... Eu já pareço uma carita. Uai, uai, bisnai, al... Uh, uh, vamos lá, galera! Eu sou o Pé, só a Deus! Um pouco de malandragem! Eu sou criança... E não conheço a verdade... Eu sou o Poeta e não aprendi a amar... É muito top, é muito top. Mas é isso, família. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Já sabe, né? Deixe seu like aí se você deu alguma risadinha, mano. Uma risadinha sequer, cara. Deixe seu like, se inscreva se você não conhece o canal e tá afim de acompanhar meus vídeos. E... Compartilhe esse vídeo pra geral, pra fortalecer o canal do Pretinho aqui. E tamo junto e misturado. E de... E aí... E aí... E aí... E aí... Que atravou!